Todo ser humano é sexual, independentemente de sua condição física ou neurológica. E em todas as pessoas, a descoberta da sexualidade e o uso das funções sexuais acontecem mais cedo ou mais tarde. Ainda bem, né? O primeiro passo é entender que sexualidade é muito mais que sexo. É carinho, respeito, troca, diversão. Deixa a gente tonto, ligado, rápido e molenga, tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, o Léo e a Cíntia. O Léo é cadeirante há algum tempo. Conheceu a Cíntia através de amigos e os dois se gostaram logo de cara. E assim passaram a ser um casal. Nessa sexta-feira, resolveram ficar em casa e fugir da chuva. O Léo alugou um filme para assistirem juntos. Quando a Cíntia foi buscar o controle remoto... Bom... O Léo viu que a Cíntia estava bem à vontade. Bateu um calor. E quando ela se voltou para ele... A surpresa foi dela. O Léo teve uma ereção psicogênica desencadeada pela visualização. O cérebro recebe uma mensagem prazerosa e sensual e responde em ereção. Ele também poderia ter tido uma ereção reflexa... Que acontece através da manipulação dos órgãos genitais e de regiões próximas. Antes da relação sexual... É fundamental que o paciente de lesão medular esvazie bem a bexiga e o intestino. A massagem abdominal no sentido horário é sempre uma boa recomendação. Algumas posições podem facilitar, e muito, o relacionamento sexual. Para o homem com lesão medular. Deixa a mulher comandar. Ficar por cima. De lado e se olhando. De lado e a mulher de costas. Para a mulher com lesão medular. O homem é quem faz a força. Ela pode se deitar de bruxos ou de frente. Os movimentos ficarão a cargo do parceiro. E quando alguém pergunta... Mas e o sexo do paciente de lesão medular? Como fica? A resposta é sempre a mesma. Não fica. Continua. Ame e seja amado sempre. Tchau. Legenda Adriana Zanotto